e aí ae galerinha beleza já tem aqui seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal bom galera dessa vez eu trouxe aqui pra vocês um vlog né vocês estão vendo meu rosto aqui e tal nunca mais eu trouxe um vlog né velho aqui no canal tem várias pessoas novas aqui no canal que nunca viu meu rosto assim e tal então vai aproveitando aí a oportunidade também de trazer um vlog bom galera vocês estão vendo aí no título ajudem a Laurina aí barra careca tv que é uma Laurina galera é uma menina que ela sofria câncer tá ela tem 12 anos ela sofria de câncer só que já foi curada e tal e agora ela criou um canal no youtube o sonho dela é ter um canal de sucesso tá que na verdade já tá com mais de 300 mil inscritos porque a galera tá com muita gente ajudando tá mas mesmo que ela já tá com 300 mil inscritos eu decidi querer ajudar porque pelo menos uma pessoa que é inscrito aqui no meu canal e que foi lá e se inscrever que comentar que dá like no vídeo dela sério eu vou ficar muito feliz porque a sério galera ajudar o próximo é bem muito melhor tá cê vê aí pessoas que ai porque tem algum problema na sua vida simplesmente não fica lá parado e tal mas não a menina sofria de câncer não não tem cabelo não tem vergonha de mostrar o jeito que ela é lá no youtube tá porque milhares de pessoas vai ver já tá com vida tá chegando a um milhão de visualizações já então ela não tem vergonha disso ela não tem vergonha do que ela já sofreu sério a menina sorriu muito muitas vezes naquele vídeo sorriu mais do que uma pessoa normal que que é normal assim então a série ajuda muito lá galera sério eu conto com a ajuda de todos vocês para vocês passarem no canal daí o canal vai estar na descrição do vídeo vai estar passando o card aqui também tá vou tentar colocar o card e eu vou tentar colocar também na descrição nos comentários aí para vocês poderem passar lá e se inscreverem beleza vou ficar muito feliz e a ajuda sempre tá e poder também fazer um vídeo falando do canal dela faz vamos ajudar o próximo aí que ajudando o próximo um dia você será recompensado beleza então é isso galera muito obrigado por assistir o vídeo até aqui valeu falou e fui e aí